Incentivar as mais diversas cooperativas a desenvolver projetos socioambientais que beneficiem comunidades carentes. Essa é a proposta da campanha nacional Dia de Cooperar. É o momento de trabalharmos nesse sentido, fazendo com que as pessoas sempre se juntem em prol de um resultado maior. Isso que a gente busca. A campanha é realizada há oito anos em todo o território nacional e visa contribuir com as metas de desenvolvimento sustentável projetadas pela ONU. Ela se interessou porque hoje a gente está com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a reeducação da fome, das desigualdades sociais, da justiça, da equidade, da inclusão social. Então, ele é muito importante nesse sentido. Luiz Carlos, membro de uma das cooperativas afiliadas à campanha, fala da emoção de poder oferecer projetos de qualidade para as pessoas que mais precisam. A nossa cooperativa abrange adversos povoados relacionados à região da Colônia 13. Apesar de nós sermos o domicílio do Lagarto, mas a Colônia 13 hoje, ela vem desenvolvendo bastante através da cooperativa, que ela vem desenvolvendo o trabalho da edificação rural e vem melhorando e ampliando a sua forma de trabalhar, distribuindo energia com qualidade e ampliando cada vez mais o conhecimento. Obrigado. Obrigado.